Mais um vídeo de Vila Dragon Block C Bom, galera, o último vídeo deu muita polêmica Vocês comentaram bastante coisa e eu vim falar aqui com vocês Primeiramente, galera Sim, aquilo foi minha vingança Eu me vinguei, até porque o Inei faz várias coisas erradas E se eu não puder me vingar, bom, vocês estão sendo injustos E a segunda coisa, galera Eu não sabia que foi o Breno que tinha construído Pra mandar bem a real Até porque na K, o Quinzo chegou contando a maior vantagem pra mim Falando que foi ele que fez a base E esse foi um dos motivos que eu destruí E o outro motivo, porque eu também não sabia Que esse mapa ia ser liberado pros inscritos Do fundo do meu coração Até porque se eu soubesse, eu não ia fazer isso Do fundo do meu coração, eu não sabia E se eu até também soubesse que foi o Breno que fez isso Eu também não iria construir, tá ligado? Eu ia ficar, não iria construir, não, não iria destruir, tá ligado? Ia ficar bem suavão, pra mandar bem a real E, bom, ia tentar minha vingança no full PVP Só que como eu achei que foi o Quinzo que fez E que o Quinzo é dupla do Inei e etc Falei, eu vou explodir, eu acho que vai ser engraçado e tal E eu explodir mesmo, não me arrependo, tá ligado? Eu falo, ah, fiquei meio magoado Falei, apoia pros inscritos, foi o Breno que fez e tal Os Breno é meu amigo Isso, sim Só que pra mandar bem a real, galera Eu não me arrependo, mano Papo, eu não me arrependo Até porque, bom É... O Inei fez algo errado comigo E eu apenas me vinguei Se eu não puder me vingar Vocês estão sendo injustos, tá ligado? Eu vejo assim E, cara, eu acho que eu vou ativar o Kaioken Só que eu não vou ficar com a foice Porque eu acho que a diferença de dano com a foice E pra espadinha não muda muita coisa Eu tô dando 200 mil com a... Eu tô dando 200 mil com a foice Eu quero ver com a espadinha o quanto de dano eu dou, tá ligado? Vocês comentaram bastante que o Inei Black vai vir atrás de mim Que é isso e que é aquilo Mano, na moral, galera Que venha, mano Não tô... Ah, é, 100 mil Não muda muita coisa, não Eu literalmente não tô me importando, galera Mano Eu não tô me importando Pra mandar bem a real mesmo Se ele vir, eu vou lutar Vou tentar me defender E é praticamente isso que vai acontecer, minha tropa Mano, minha Render tá toda bugada, galera Nossa, minha Render tá toda bugada, mano Isso que às vezes é o ruim do Dragon Block Que a Render buga inteira, mano Calma, minha Render, 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 Render Aí, minha Render desbugou Então, se o Inei for vir pra cima de mim que venha, tá ligado? Não... Não tenho medo Vou lutar Se eu morrer, morri E vou me defender, mano É isso, tá ligado, minha tropa E mais uma vez, falando Eu não me arrependo de ter feito isso, não, velho Não me arrependo, até porque Porque eu falei, ele fez o mal E se ele faz o mal Tem que ser pagado com o mal mesmo, mano É só consequência das atitudes dele Então, se vocês não querem que eu Que eu faça nada É só vocês falarem pra ele não fazer nada também, não, galera É isso, entendeu? É isso, mano Se ele fazer alguma coisa Eu vou fazer alguma coisa, mano E, bom Essa daqui é minha base Como vocês podem estar vendo Minha base defende Bem protegida Tá, 500 de vida ali Eu vou deixar com todos os mob Provavelmente Mostrar Até porque, bom Eu tô sendo perseguido, mano E falaram que o Ine declarou guerra contra mim E, bom Eu tô sem meu parceiro Meu parceiro tá aqui no servidor Mas ele tá lá na terra Tá fazendo as missões E eu falei que ia ficar por aqui E... Vocês falaram Ah, conheci o meu rei na Mech Na onde você tirou que você é o rei na Mech, galera? Eu sou o líder dos Namek Seidin Sou eu Quem tem a God Namek Seidin Sou eu Quem foi o primeiro Namek Seidin a ter a God Foi eu Então sim, eu sou o rei na Mech Ah, o planeta não é seu Se o planeta não é de um Namek Seidin Vai ser de um Saadinho, galera? Pô, mano Vamos deixar de ser fanboy também Tá ligado? Deixar de ser fanboy também Foi o que eu falei, mano Ser fã pode Mas fanatismo faz mal, galera Então... Pô, não sejam fanáticos, galera Isso daí faz mal, tá ligado? O meu medo é Se eu for atacar Eu tô com pouco SP, mano Oxi Peraí Oxi Eu não tô vendo direito Eu não tô vendo Eu não tô vendo Calma Calma aí, calma aí Eu vou só pegar mais carne Mas eu não tô vendo Ha Cara Cara Deixa eu então entender O que que tá acontecendo aqui Mano Mano Olha aqui Sendo engraçada, galera É sério Eu tô tentando destruir minha base Nossa É sério Eu tô tentando destruir minha base Meu Deus, mano Deixa eu só Deixar só pro players Eu quero Vou até deixar eles destruir Mais um pouco Vou até deixar eles destruir Mais um pouco Ô, minha tropa Tô tentando destruir Minha casa, mano Ah, massa Então você tá aqui, né Ah, eu tô Eu tava só jogando Eu ainda deixei vocês destruir Um pouquinho Só que a explosão foi bem pouca Deixei Sim, eu tava olhando É porque A explosão foi pouca Comparada a que eu fiz Ah, a explosão foi pouca Foi pouca porque você Usou bloco Que não tem como explodir, né Aí não tem como Você usou bloco Que é tipo Pé de rock É impossível mesmo de explodir Mas relaxa Tudo que for possível destruir Eu vou estourar Pode estar bem tranquilo Cara, tem umas três bases, mano Essa é minha Base menos pior, tá ligado? Então relaxa, mano Essa aqui é a primeira Das três que eu vou destruir E você sabe Quer ajuda, quer ajuda? Sabe qual é a parte legal? Não, não Não quero ajuda Cadê você? Você é isso aqui? Eu sou aqui Tá, contra você Eu vou de God Você vai de God? Eu vou de God Eu vou igual a você Tá, eu vou de God Eu vou de God Eu vou de God Mas calma, mas calma Mas calma, mas calma Eu faço isso Calma, calma Antes da gente lutar Vamos trocar uma ideia Não, não, não Não, não Não tem ideia pra você Sabe qual a calma que eu vou ter? Quando você estiver no chão Eu quero que você fique no chão A todo momento parado Com o Crimson te flotando Quando você levantar Você vai cair ao mesmo tempo Você acha que a gente está em Deus aqui? Porque o Crimson não aguenta sozinho E tem que vir você? Porque você não manda o Crimson vir primeiro E eu acabo com a gente cada vez? Porque você é o líder Eu sou o líder Eu sou o líder Então, bom Eu acho que é justo vir nós dois contra Eu estou de God Eu estou pegando leve com você até Você está pegando leve? Calma Só quero falar Você acha que você aguenta dois tapas? Aguento, aguento De boa Aguentei Na dúvida eu viro o Rosê Relaxa Não, calma Eu só quero conversar Você lembra quando você me atacou? Não, não tem conversa 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 Eu só paro quando você estiver no chão Não tem conversa pra você Se eu for só Você está querido de volta, viu, mano? Aproveita Você quer agarrar que eu vou? Claro, vê se você me está com dano Aproveita Ataca de volta Ataca de volta Então você vai morrer Porque dano você não está dando nenhum, não Você não está conseguindo dar dano em mim na God Se eu virar o Rosê Tu morre em um tapa Eu morro em um tapa? Mano, eu comi só por conta do meu Ki, tá ligado? Porque pra mandar a truça Você também não me dá dano, não, mano Não? Não Beleza, então Não, é só por conta do meu Ki Vira God aí pra ver Beleza, então Pra ver se dá uma lutinha Vamos começar, então Mano, eu vou até usar a espadinha, mano Vou usar a espadinha aqui Vamos lá, então Vai, vem Tá fraco, né? Tá fraco, mano Ah, você tá fraco, né? Você não vai matar assim Pode juntar lá com o Krinz Faz a fusão ali Você só é um Namekuzedin, cara Você só é um Sayedin, mano Você só tem mais existência Só isso E você só é um Sayedin, mano Entre uma batalha de... Entre eu e você É literalmente uma batalha Você com existência Eu te atacando a todo momento É, praticamente isso Você também é fraco Você não tinha vida minha Quanto você tem de vida? Cara, eu não vou falar Só porque você tem 44 mil? É, fala aí Eu tenho bem mais Você tem bem mais? Uau Quanto você acha que me arranca por tapa? Experimenta Se conseguir acertar, claro Bem a real, tá Ó, vou dar um tapa na espadinha Mano, eu acho que eu devo tirar um K, mano Pra mandar bem a real Vamos puxar, vamos puxar, vamos puxar Vamos matar a reta É você Vamos puxar, vamos batalha reta Bem a real, Ilde Eu não tô com a mínima vontade De lutar contra você, mano Vamos batalha reta Se você não era o portal Vá, mano Vá lá na make Ó, Cris Eu vou te matar, mano Se você falar muito É sério Que eu tô aqui na maior boa, mano Vai com o cara, mano Se eu batalho é com ele, né Comigo A batalha não é você? Eu não tô correndo É entre leaders Mas você contratou um papagaio Pra falar pra você? Não, não Enquanto a gente tá batalhando Ou você prefere batalhar contra ele também? Não Mano, eu mato ele E depois eu mato você Pra mim não tem problema Cara, eu acho que você não mata Nenhum dos dois Certeza? Sim Eu acho que você não mata Nenhum Seu dano é muito baixo, cara Tá bom Mas você tem certeza? Você é um Namico Zedin muito fraco, mano Você só serve pra ser tanque E construir base, cara Então tá bom, seu parceiro caiu lá Você pode ser um construtor Enquanto eu estou aqui Desfinindo sua base Tenta me atacar, pô Vamos lá Para, pô Ué, me para Você não é forte Não, mas cadê o... Não, não falei que eu sou forte Mas cadê o... Ué, não Você não falou que pode matar os dois? Vamos lá, pô Me para Mas cadê o Ine Black aí? Pau Monstrão Quer vir atrás de mim? É só porque eu não te matei em um hit Que você tá tendo comer sem zoom? Não, eu tô comendo por conta do meu ki, mano Até porque o meu ki gasta muito, véi Ah, eu tô gastando o ki aqui Destruindo sua base Enquanto eu te tanco, tá ligado? Que você fala a bosta Ah, seria a mesma coisa Você gasta minha base Enquanto você me bate, tá ligado? Literalmente, tipo É tão... O seu dano é tão irrelevante Que eu tô na God Eu não tô nem no meu rosê Sim, mano É, eu também Eu não tenho rosê Eu só tenho uma forma, mano Não tenho nem evolução É, mas a sua God A sua God é o mesmo nível de força do meu rosê Não sei se você sabe Ah, mano Você é privilegiado por ser sardinha Raça guerreira, mano Só que, assim, né Você sabe Toda ação tem sua reação, tá ligado? Você Eu lembro que você me humilhou Porque eu te dropei carne Você queria sem zumbi Eu só tinha uma Eu lembro até hoje Você me matou Tirou tudo que eu tinha Só pra ver se eu tinha sem zumbi Eu não tinha nada Você... Falar a verdade, eu te matei pelo lendário Então Também Eu tinha o lendário Você poderia falar Ô, Crazy Você quer negociar o lendário? Pai, eu falava Mano, eu morro numa boa, tá ligado? Não tem A gente tá... Cara, a gente... Sim A gente... A gente... A gente tá... A gente... A gente tá numa... Numa guerra, basicamente E é isso, tá ligado? Tem, né? Tá numa guerra E você vai ficar bravinho Porque eu destruí a sua base Toda ação tem sua reação Eu não vou ficar bravinho Porque você destruiu minha base Eu vou ficar bravinho Porque até o momento Eu não tenho destruído a base de ninguém Porrada, eu tiro com qualquer um Eu aceito PVP com qualquer um Agora, a partir do momento Você destruiu uma base Que o meu amigo demorou horas pra fazer Que muito inscrito Eu tava querendo ter Cara Ah Aí eu não posso fazer nada Eu não sabia, tá ligado? Literalmente Porque chegou pra mim contando vantagem Que pena Que pena Sabe quem veio contando vantagem da base? Ah É seu parceiro aí, ó Que voltou Ele chegou pra mim Falando construir uma base de maior monstra Páss, eles nunca vão chegar no nível E etc Eu fui e falei Demorou então, mano Eu veio desmerecendo Falando que foi ele que construiu Cara, o Krinz O primeiro que ele nem construiu nada Começa aí Quem construiu foi o Breno Mas ele chegou falando que foi ele E outra Se você é um líder Você resolve alguma coisa com um líder Você tem que ter culhões Pra resolver algo comigo Não com os meus membros Ah, mas por isso que eu tô aqui Eu não corri, mano Mas você tem que Tem que colocar na ordem essa equipe Você tem que ser literal Você tem que ter literalmente culhões Bom, enquanto isso Eu vou destruir o que restou de sua base, cara Você tem sorte Você tem muita sorte Que você colocou bloco Que não quebra Você tem muita sorte Não tem problema não Tem o dinamite Sobrou quatro Porque, bom Não foi o suficiente Não quebra Não quebra Não quebra Você colocou Nessa sua base Tem blocos que não quebram Ah, eu tenho mais três bases Pra você procurar, mano E as outras tá de boa Se todos os blocos quebrassem Já teriam destruído Sua base inteira As outras são feitas de lança Se você quiser ir lá Uma é lança Outra é pedra Só Ah, não Eu vou passar em todas Relaxa Literalmente você não vai ter nada Ah, e detalhe Se você criar uma base nova Eu vou destruir também a nova Deixando bem claro Mano, eu sou nômade Tá bom Então Tomara que você seja muito nômade Ah, e outra Outra coisa bem importante Essa base aqui Bom, se eu fosse você Eu sairia de Namek A próxima que você construir Namek Um, eu vou destruir Dois, eu vou tomar pra mim Essa aqui eu não quero nem ver você pisar no pé aqui E por que eu tenho que sair de Namek Sendo que eu que sou na Makek Seidin Eu que sou o Deus na Makek Seidin E o rei daqui Dane-se o que você é O que é isso aqui? Você tá no meu planeta Não sou eu que sou no seu planeta Dane-se o que você é Você tá no meu planeta É isso que você tem que entender Tem que pisar fofo no meu planeta Literalmente, dane-se o que você é Eu não tô ligando pra você Eu tô ligando pra minha base A partir do momento que você destruiu a minha base Tudo o que é seu Eu vou atropelar e vou passar por cima A sua base no meu planeta Até agora eu não tinha encostado E daí? Tem o planeta Vedita também Então vai pro planeta Vedita então Deixa o meu planeta em paz Vem cá, vem cá Você construiu o planeta Terra, certo? Não, eu construí e deixei lá Porque eu não sou o rei de lá, tá ligado? Saí de lá Ninguém é rei de lugar nenhum, cara Todo mundo pode construir a base onde quiser Então, mas aqui você tem que entender Que é o meu planeta, meu domínio Você tá idiota, não Não é seu, bosta nenhuma Você tá bom com esse planeta Não é seu, não é seu Ô, Crisão, calma aí Já voltou, Crisão? Já, mano Qual o nome desse planeta aqui, Iné? Ô, bota o Namek Não é planeta... Não é planeta do Crazy, não Quem é a raça daqui? Não é planeta do... A raça é o Namek Zedin Não é a raça da Namek Zedin E quem é o Namek Zedin mais forte? Bom, não é você É quem? É o Puk? Sei lá, um guru qualquer, hein Porque você é fraco E por que você não me matou? Bom, porque você é tanque Só isso Então, eu sou tanque Você não derrota um tanque Você tem a graça do regime Só isso É, e você não derrota um tanque Então nós dois somos fracos Eu não te derroto Você não me derrota Deixa eu ver um negócio aqui Aproveitar que eu posso ficar Eu posso ficar aqui te tanque Ah, pode Eu acho que eu vou sair daqui Não, não, não Fica aqui É... Eu faço questão de, tipo Antes de você Antes de mais nada A tua base já não Restou bosta nenhuma É, não tem mais nada, tá ligado? Então eu deixo você aí Não tem mais nada nenhuma Nessa base Por cima de mim Eu vou te matar, mano Na moral O cara quer que ele não Vim nas minhas costas Aqui me atacar, ó Seu parceiro aí, ó Já falei Você acha que eu sou traíra? Você acha que eu sou otário Igual você? O pô, que fica destruindo Base dos outros alheios? Seu parceiro aí, né? Tá vindo aqui nas minhas costas Pra me atacar, mano Vou matar Leva a mão, mano Leva a mão não Mas ele não vai te atacar não, cara O problema O seu problema O seu problema É comigo, tá ligado? Literalmente comigo Eu tô confiando na sua palavra Porque você é um líder Eu também sou um líder Então eu vou confiar na sua palavra É, então Você deveria ter vindo atrás Você não é líder Você deveria muito ter vindo atrás de mim Antes de destruir a minha base Você não acha? Como eu sou líder E você é líder Você não acha? É que você também deveria ter falado comigo Antes de simplesmente me matar Tá ligado? Em vez de querer chamar a atenção Falar com você pra te matar o que? Eu queria nem dar, cara Uma batalha de líder contra líder Eu não fui na sua base Destruir sem você estar nela Mas você nem avisou Você só chegou falando Me dá carne Eu fui e dei carne Aí você falou Dá sem zumbi Eu falei Só tem uma Você falou dá Eu falei não Cara Cara, então Você não deu sem zumbi Eu te matei Cara, tu é um líder Eu sou um líder A partir do momento Que eu e você está no impasse Um na frente do outro Dane-se quem avisa ou não Se eu estou na sua frente Destruindo sua base Eu não vou te fazer um aviso prévio Que eu vou destruir sua base Eu só vou destruir sua base Você está olhando Cada um com seu bom senso Tá ligado? Você foi em busca de poder Não, não, não Você está olhando Eu fui em busca de vingança Se você quiser me parar Você foi em busca de vingança Pelas costas Foi um otário Agora se você quiser me parar Enquanto estou destruindo sua base Se você me atacou Quando eu não fiz nada Também foi um otário Você me atacou E eu ataquei Literalmente Sinta-se livre Mas eu estava na sua frente Era eu e você X1 Eu não estava tipo Em outro planeta E você foi lá E sei lá E me atacou Não Eu estava um na frente do outro Você destruiu minha base Você só chegou atacando Sem ao menos Você literalmente Literalmente destruiu minha base Sem eu estar nem próximo da base Eu nem tive a chance De lutar pela minha base Igual você está tendo aqui Que eu sou a base daqui Não, não Tranquilo Então na próxima base Que você fizer Eu te chamo para destruir Não, não Na próxima base Primeiro Eu não faço nem questão de base Quem fez essa base Foi o Breno Então eu não faço nem questão Eu não faço questão de base Se tiver outra base Então eu vou chamar você E você assiste lá Eu destruí Pode ser? Beleza Mano, mas Porque tem uma plateia ali Assistindo Será que você tem um tanque assim? Cara Eu acho que é o ponto De resistir a Jankedama Acho que se pá não Mano Ué Você não falou que era forte? Bem a real Você não falou que era forte? Ah, eu não falei que eu sou forte Eu sou Um mero amigo cendinho normal Não Você falou que é forte Você não falou que Você falou que era forte E que eu não te matava Você não falou que mataria eu e o Krinzo? Não, o Krinzo eu já levei E ele voltou Pode ver que ele está peladão aí Cola aqui, pô Vamos ver se você aguenta Eu estou dando um pouco lá Eu sofrei Ele aí Pô, está com a mira boa aí Você caiu aí sem aqui Se eu te matasse agora Se você está sem aqui Ah, eu acho que você não me mata Nem do jeito que eu estou aqui, cara Então, é Eu entendi Primeiro E essa plateia aqui Eu quero saber dessa plateia Primeiro Primeiro que eu tenho muito recurso Você não me mataria de nenhum Ah, mas Eu quero entender também Dessa plateia Estou achando que vocês armaram Uma emboscada pra mim Porque tem um Krinzo Que não para de me rodear Aí tem um monte de nego Aqui também atrás Mano, você está fazendo coisa Você está com medo assim Calma Para que? Para que eu vou criar uma plateia Para eu te matar? Não, não Uma emboscada Você está bravo Você não é o N-Black E o Krinzo me rodeando E agora tem mais três saiyadinhas aqui Para que eu vou querer fazer isso Para eu te matar, se eu quiser Se fosse para isso Primeiro Eu tenho meu orgulho saiyadinha Para eu te matar Eu não quero ajudar de ninguém Eu mesmo quero fazer isso E outra Qualquer base que você fizer Bom, isso aqui praticamente Foi como se fosse Entre aspas Nosso primeiro embate Um aviso, certo? Não, de tranquilo Literalmente Qualquer base Que você fizer Qualquer uma Embaixo da terra Acima da terra Em cima da água Embaixo da água Na altura das nuvens Aonde for a sua base Eu vou destruir ela Qualquer base Você não vai ter base Se ela ficar inteira Igual essa aqui Que tem um bloco ou outro Pode ficar bem, bem, bem tranquilo Que assim Como é proibido construção Também é proibido destruição Então, bom Eu vou pegar E vou simplesmente desaparecer Com a sua base Ou eu vou pegar ela pra mim Mudo as cores e tal Deixo numa cor preta Aí destruiu de novo Pode ser uma nova base pra mim Bom Da próxima vez que a gente se encontrar Você é um Namco Zedin, certo? Quer fazer uma compartilhação de status Pra gente fazer uma corrida? Eu e você? Uma aposta? Que bom Até agora eu tava muito bonzinho com você Eu ainda tô te dando Eu ainda tô te dando Meu último ato Literalmente Porque após isso aqui Ô Crazy Eu já vi Eu já vi esse nível de força Eu tô vendo que você tanca Legal Você consegue tancar Isso é bem bacana E eu tô vendo esse nível de força A única coisa que eu vou fazer Daqui em diante É crescer mais e mais E mais e mais Vai chegar o meu objetivo Eu vou deixar bem claro isso pra você Porque, bom Pra mim é uma diversão Eu gosto muito O meu objetivo é A partir de qualquer momento Quando eu te ver Eu vou te levar em Hit Kill Hit Kill Vai ser um tapa E tu vai morrer Nada mais Nada menos do que um tapa Um tapa Um tapa Escuta minhas palavras Então treina muito Porque tá faltando, hein Porque você tá tirando nada Um tapa Treina muito Beleza Beleza o que eu tô falando Vamos compartilhar status, pô Eu e você Vamos ver Fala os seus status Que eu falo o meu Pra ser bem sincero Eu não preciso te fazer isso Porque querendo ou não Se eu ter mais status ou menos Isso aí é só pra aumentar o meu ego E tipo, bom Tô nem um pouco Me preocupando com isso Qual é seu battle power? Cara, eu não vou falar Você quer saber Você tá curioso Eu não quero saber o seu Ah, eu sabia Ah, fala aí Ele não arrumou nada Pucão Vem aqui pra cima Não me tirou nem 5 mil de vida Eu sabia Você não sabe o que eles fez Explodiram a nossa base Lá no mundo Aquela base que a gente abandonou lá É, né Explodiram Calma aí Tio 8-3 por favor Tio 8-3 por favor Tio 8-3 por favor Olha, mano O nome é que o Zing é muito É muito tanque, né, cara Mas que favor, mano Ele vai querer te bater Ele vai querer te bater Se transforma Se transforma Ficou 5 caras pra me matar Me mataram depois Não sei quanto tempo Então, pra você Então Até aqui ninguém deles Tirou nem 10 mil de vida Eu tomo dano Eu do caio queima Eu tomo deles O Khan falou que Ah, seu amigo toma É, é igual o Chris, né Fica um em um Certo? É, fica um em um Meu amigo toma E o Chris toma Tem só um pro... Oh, ele morreu Será que eu tomo água Prefaz? Quê? Ele morreu Putz Seu amigo morreu, velho Que pena Bom, vai tentar matar alguém Você pode atribuir? Não, você acha que vai suprir meu ego Isso daí, mano? Bom, vamos fazer uma coisa Ah Tem que ele me atacando Bacana Então você toma dano Você tava mentindo Não, agora eu tomo daninho, né Ah, então você toma dano Nada de dano Ué, você não era tanque? Mas é dano do Kaioken? Do Kaioken não, meu Você não tira nada de vida, meu Eu tô literalmente vendo sua vida Tava quase morrendo 3 mil, 3 mil Eu tô literalmente vendo sua vida 3 mil Se você parar de comer carne Tu morre Eu não vou parar Eu tenho 10 packs Se você parar de comer carne Tu morre Eu não ia Eu tenho 10 packs Já, eu posso ficar tomando Tapa seu, sabia? E olha que eu sou um saiyajin Eu tô... O que que aconteceu? Que até agora você não tava me dando nada de dano Agora você me deu dano O que que aconteceu? Não sei, cara Então Não sei, velho Ah, mas tá bom Não sei Eu não tenho nada pra falar com você, mano Não tenho a menor noção, cara Do que pode ser Ah, e essa merda dessa plateia, cara Quem é esse bosta aqui? Isso que eu queria entender, mano Por isso que eu achei É tudo saiyajin Por isso que eu falei Que eu achava estranho Ter tudo isso de saiyajin aqui Me olhando E só eu de Namico Senjin Quem é esses bosta, mano? Não chamei nenhum desses merda aqui, mano Bom, não sei, velho Quem é esses merda? Não sei, velho Não sei, mas parece que é tudo É o grupo do Khan Gostei, gostei O que que eles tão fazendo aqui? Calma aí, ô Crazy Primeiramente eu quero falar um negócio com... Mas o que que é isso? Calma aí Ah, tá, o cara tá na casa do seu parceiro aí Primeiramente eu quero falar um negócio com você Porque tu tá tirado lá não, Crazy Cara, você não tá comendo nem do Crazy Ele comeu sem zumbi, ele ficou com zero de vida Fala Aproveitar que tá o embaixo dos quatro aqui Vamos lá Da eu, Drunk, Khan e Crazy É verdade, né? É verdade Eu gostei do que você tá fazendo, né? Ah, da destruição da base? Ah, achei legal Ficou massa, né? Ah, então foi vocês que fez na terra, né? A minha destruição foi maior Pra mandar bem a real Olha, é o seguinte Você destruiu a base dele na terra, certo? Uhum Eu destruí a Dinamec Só que eu quero deixar algo bem claro pra todo mundo aqui Pra você, pro Drunk Olha aí Pra você Olha o cara que sujo Veio por baixo da água me atacar Oh, sujinho Eu tava conversando com o seu time É, embaixo da água Ele esperou o meu bagulho acabar Que eu tava comendo pra me atacar Sujinho, sujinho, sujinho Nossa, tadinho Você destruiu a nossa base e foi um pouco sujo, né? Deixa eu ter uma conversa de gente grande aqui Não, vamos conversando Uma boa, mano Não, você não tá entendendo Não é com você a conversa Não, tá Sujinho, Criso Nossa, mas eu vou logo pegar o Criso de volta Vou logo pegar o Criso de volta Deixa esse cara Deixa esse cara Deixa esse cara É, pô Já passou um tempo Só tem a gente no servidor Pá Mano, isso eu ia te falar Eu tô mais forte do que todo mundo Mais forte do que todo mundo Tipo, o Ine veio colocando uma vantagem Ah, que é o Ine Black Que é isso, que é aquilo Mano, ele não tirou nada Nada, nada De vida meu Nada, nada Eu levei o Criso como se ele fosse um papel Tá ligado? O Khan e os moleques Ficou só assistindo Você vê como Mano, o Criso é tão sujo É tão sujo Que a gente tava negociando Conversando na boa Meu que acabou Porque eu tava conversando Eu não vi Ele esperou o meu que acabar Vindo nas minhas costas Ele tava toda hora assim Nas minhas costas, ó Ele vinha falando Ine, eu vou matar o seu parceiro Ele tá nas minhas costas Ine, eu vou matar o seu parceiro Ele esperou o meu que acabar E me matou E eu tenho certeza Que ele vai ficar se achando, mano Eu tenho certeza Que ele vai ficar se achando Porque ele me matou Quando o meu que acabou, velho Vai ficar se achando muito, mano E o Khan e o Drank Que fizeram o time, mano O Khan e o Drank Que foi atrás de você, né Daqui é Não, não tem problema E tipo, mano Os cinco não conseguiam me matar, velho Sabe qual vai ser a estratégia agora? A gente ficar refazendo Aqui esse É O modo da saga, tá ligado? Sim Só que tudo a gente coloca Que é pra fazer o mal, tá ligado? Que é a última missão É, é o que eu já tô fazendo Há muito tempo Tudo a gente coloca pra fazer o mal Porque depois Quando a gente chega na saga Majin Bu A gente pega a marca Majin O nosso status Vai ficar 2.5 mais forte Aí se a gente Tá sem marca Majin Tá todo mundo com marca Majin Sem nada Já estamos dando trabalho Imagina com a marca Majin É, mano É o que eu falo, velho Tá ligado? O Khan é que tá poderoso demais Aham O Ine falou Que eu não dou dano nele Eu acho que eu dou uns 5 mil Pelo menos de dano nele Até porque, pô Eu tô 220 mil de dano Só se ele tiver Eu tô ocupado muito Ó, eu vou mostrar pra você Na forma base O meu status Ele é tipo Tudo na base de 2 mil Menos o meu will, tá ligado? Eu tô com a meta, pô De deixar tudo no 7 mil, mano Tudo, tudo Tudo no 7 mil Só que então Por mim eu deixava no 10, tá ligado? É, se conseguir Se conseguir Mas vai ser difícil Então A gente faz a saga Tipo umas 5, 6 vezes Os caras não vão peitar Mano, os caras não vão peitar, mano Pra mandar bem a real, mano E nem ele falou, 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 falou Não tirou nada Nada, nada De vida meu Nada, nada, nada Tipo O Caio quer que ele tira mais vida Do que ele Então Pra você ver que eu fui até ele Falar com o Frieza Peguei Peguei uma roupa com ele ali, mano Porque agora eu vou virar do mal, cara Não, não Tá certo Tá certo E o Khan falou que eu tô fraco Deixa ele entrar aqui no servidor A primeira pessoa que eu vou caçar Vai ser o Khan Primeira pessoa A primeira pessoa que eu vou caçar Vai ser o Khan, tá ligado Sem dó, sem piedade Eu vou caçar o Khan, mano Tipo Não vai ter dó E aí a estratégia que eu tô agora É tipo A gente upar nossos negócios Deixa a nossa equipe Pelo menos no 3 mil Que é o SPI, tá ligado Pegar 1 milhão de Battle Power No mínimo Porque tipo Meu Battle Power tá nos 700 e poucos mil É Pegar 1 milhão de Battle Power E sair soando geral, tá ligado Bom E a gente tem uma base subterrânea No vídeo Nunca vamos apertar F3 Quando tiver perto da base Nunca 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 Se for pra ir pra base Corta o seu vídeo Termina o vídeo Não sei Mas não aperta F3 Porque não vai ter uma base subterrânea Tá ligado E é isso O Eden tá falando que vai destruir minha base E etc Mano Pra ser bem real Eu não ligo em ter base Eu quero ver ele achar, mano Também Eu não ligo em ter base Pra mandar bem a real Eu ficaria de boa Sem base nenhuma, mano Seria um nômade Só que é legal ter base Pra guardar algumas coisinhas Ah E outra coisa, mano Muitas pessoas comentou Que Ah, você destruiu a base Que foi o Breno que construiu O mapa e a Pus escritos E etc Primeiro Nem eu e nem o Puck Sabia que o mapa e a Pus escritos Até porque senão A gente não faria isso Segundo Eu não tinha a mínima ideia Que foi o Breno Que construiu a base Até porque O Crimson chegou aqui na Cal Pagando mó mala Falando que ele que fez a base Ele fez bosta nenhuma Sim, ele ficou se achando Falando que nossa base Tava um lixo Que a dele tava melhor Pá E suave, tá ligado Ele ficou se achando E falou que é isso Então esse foi o motivo De eu ter destruído a base Porque o Crimson veio desmerecer Na minha base Veio desmerecer todo mundo Falando que o Sérgio Era o mais forte Pá E ele veio provocando Cês viram O Crimson só me levou Galera Porque o meu Ki acabou Cês viram que eu levei O Crimson fácil, mano Tipo, é a segunda vez Segundo episódio seguido Que eu levo o Crimson fácil Ele mete mó mala Cês viram que ele ficará Me provocando Eu só matei ele Porque ele ficou me provocando E ele não durou Tipo, cinco minutos De porrada comigo Ele não dura Cinco minutos de porrada comigo Então Ali do grupinho do Khan Também eu levo todos Você lutou contra cinco Sozinho, né? Sozinho Cinco sozinho E os cara teve que ficar fugindo Se separando Cara, eu não sei Se você sabe disso Não sei se você sabe disso Olha pra mim Olha pra mim E aperta a Z Tô vendo, tô vendo Aperta a Z Opa, calma que minha nuvem negra já Meu Deus, nuvem negra azul, velho Aperta a Z Tô vendo Sabia disso? Sabia disso? Sabia, mais ou menos E por que você não Você Não, não sei se você não Cara, não tava dando Ele estava voando Ele estava muito separado Sabe o que eu faço? Se aproxima Fica voando Se aproximando Só vai, só ataca Quando você conseguir fazer isso Tá ligado? Fica desviando Come carne, pá Você tem mais vida do que todo mundo Ninguém vai te levar a hit kill Tá ligado? Fica se aproximando, mano Fica tentando se aproximar, tá ligado? Tipo, pá, pá Se aproxima E é isso Aí quando aproximou Você já era Você leva todo mundo, tá ligado? Aham E até quando O Cam, mano O Cam me levou depois de uns 5, 6 tapas, mano Ah, suave Demorou muito Mano, o Inem me deu uns 10 tapas, mano E não fez nada Não fez nada Não fez nada Tipo, tá ligado? Então, eu cheguei lá Ele já me matou rápido Não fez nada Ah, e eu vou expulsar ele de Namekusei ainda, tá? Que bom É É nosso Não, eu expulsei ele de Namekusei Então Já mandei ele pro planeta saiadinho Pô Por que ele tá no planeta Namekusei, Jim, cara? Ele é um side É, ele tem que ir pro planeta Vedita, mano Não tem sentido ele ficar no meu planeta, tá ligado? Então é isso, mano É praticamente isso Eu expulsei ele de Namekusei Ele falou que Que ele vai pro planeta Vedita, mano Eu expulsei ele de Namekusei E se você ver agora Pra mandar bem a real Nós não tem mais aliado Todo mundo é nosso inimigo Não, é Todo mundo é nosso inimigo Todos Porque o Cam foi lá pra puxar a aliança com O Cam puxou a aliança com o Drank Que puxaram a aliança com o Inê Então é a gente Praticamente contra todo mundo É duas pessoas contra oito, tá ligado? É, porque, ó No tipo Tem o Kratos O Drank O Cam já deu três pessoas O Space deu quatro O Lost deu cinco E o Pablo deu seis O Inê sete E o Cris o oito O Breno nove Então, tipo, é dois contra nove pessoas Tá ligado? Sim Bom, mas é assim mesmo Os fracos tem que juntar força Pra lutar contra os fortes Tá ligado? É, mano Não adianta Não tem problema Muitas pessoas comentam Ah, é o Crazy Cadê o Crazy White? Não existe mais o Crazy White Galera, sim Existe o Crazy White Mas como eu falei Se você planta o mal Você vai colher o mal O Inê tá plantando o mal Ele vai colher o mal, mano Toda ação gera a sua reação Tá ligado? Toda vez que eu sou bonzinho Nos guerras Que eu ajudei o Inê Que ele tinha tomado Clear the item pra ele Ele esperou eu virar de costas Pra me matar Nos guerras Eu ajudei o Drunk Ele me roubou E depois se estime Pra me matar com o Khan Então toda vez Que eu dou uma de bonzinha E ajuda Vocês falam Ai, Crazy Você é muito burro Você é muito bonzinho Sem ser aquilo E eu faço isso Pra ter um PVP legal Porque eu gosto de tirar PVP E as pessoas sempre agem Na minha maldade E agora que eu tô fazendo o mal Se vocês reclamarem, galera Eu não tô me ligando Tô um pouco me lixando Porque agora o Crazy White É mal